Os vereadores de Aracatuba votaram agora há pouco o projeto para o aumento no número de vereadores aqui na cidade. Vamos saber com o repórter Lucas Carvalho qual foi o resultado dessa votação. Lucas, e aí, foi aprovado ou não foi o aumento do número de vereadores aqui em Aracatuba? Oi, Elijane, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Foi sim, os vereadores de Aracatuba acabaram de aprovar o projeto que altera a lei orgânica do município e aumenta de 12 para 15 o número de representantes aqui na Câmara a partir de 2017. A sessão extraordinária começou às 10 horas da manhã e contou apenas com a ausência do vereador Hermenegildo Nava. Foram 8 votos a favor e 3 contrários. Votaram pelo aumento de cadeiras o presidente da Câmara, Jaime José da Silva, os vereadores Cido Saraiva, Beatriz Nogueira, Gilberto Batata Mantovani, Durvalina Garcia, Cabo Claudino, Rivael Papinha e Tiesa Marques de Oliveira. Contra a proposta votaram os parlamentares Arlindo Araújo, Edna Flor e Carlos Roberto Santana. Agora uma nova sessão vai ser marcada porque esta votação foi em primeira discussão. Então, uma nova sessão vai ser marcada para a votação definitiva. Os parlamentares que são a favor da proposta afirmam que o acréscimo de vagas não vai impactar no orçamento da casa, Ligiane. Lucas, qual foi a justificativa dos vereadores que votaram a favor para esse aumento de cadeiras? Olha, Ligiane, os vereadores que foram favoráveis, eles estão amparados, eles votaram baseados numa emenda constitucional que existe desde 2009. Pela lei, municípios com mais de 160 mil habitantes e com até 300 mil moradores podem ter no máximo 21 parlamentares. Araçatuba ainda estaria abaixo do limite que a Constituição permite, mas o projeto defendido pela maior parte dos vereadores não é bem visto pela população, Ligiane. Muito obrigada, Lucas, pelas suas informações. Vamos saber o que a população acha disso agora, né? Obrigada.